Quanto tempo você tem chorado Pedindo uma resposta da tua oração Suas lágrimas o anjo tem colhido Te levado até a Deus com sua intercessão Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não para, Ele é fiel Que além de tudo você é herdeiro dos céus Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha, Ele é fiel A lei de tudo você é herdeiro dos céus A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha, Ele é fiel